Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, o videozinho de promoções para vocês hoje, mas antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, também aproveita pessoal que os cupons podem se encerrar a qualquer momento, beleza? E também não esqueça de participar do meu canal de promoções e bate-papo que vai estar na descrição aí do Telegram, onde sempre que surgir uma promoção bacana, eu também publico lá, beleza? Então vamos lá pessoal, sem enrolação, vamos começar aqui ó, vamos começar aqui, primeiramente pessoal, quem for comprar outros componentes a não ser hardware, o primeiro link da descrição vai estar na página do evento, aqui já tem os cupons, mas também vai estar na descrição e aqui você pode selecionar outros produtos que você vai comprar, que não seja hardware, tá? Aqui tem relógio, celular e tudo mais, beleza? Aqui tá tudo dividido em abas para vocês, valeta eletrônicos, aqui você pode estar selecionando, caso você não for comprar produtos que não seja hardware, beleza? E para quem for comprar hardware, vamos começar aqui. Primeiro pessoal, RX 550 modelo MLLC, é o mesmo modelo que eu tenho aqui da VENEDA, quem quiser conferir testes tem aí no canal, tá 476,42 e aí pessoal, não tem cupons para ela, mas você pode criar uma nova conta e usar o cupom de novo usuário, que é o BRNEW55 ou cupom MANIABR55, ambos dão 55 reais de desconto e essa RX 550 sairia para vocês 421,42, é uma plaquinha bacana ali para a galera que não quer gastar muito, quer rodar os jogos ali em 720p ou você ter um monitorzinho antigo aí, um PC antigo, que é uma plaquinha de vídeo que não exige, não tem nem conector de energia, né? Tem uma fonte simples, então é uma plaquinha que já vai caber bem aí nesse PC, beleza? E quem quiser conferir, ela roda muita coisa, tá? Próxima placa pessoal, RX 580, tem outros modelos na descrição, mas eu selecionei esse aqui, que ele tá, a diferença de preço é pouca coisa, né? Os outros são mais baratos, mas é pouca coisa, mas esse modelo aqui é um modelo que eu tenho, tem unboxing no canal, tem backplate, a construção é melhor, ela tá 803,37 e se você usar o cupom aí, ALITEX50, né? E pegar o cupom da loja, essa RX 580 vai sair para 752,53. Próxima aqui pessoal, o SING500XT, é quem quer uma placa melhor do que a RX 580 ou a 1060, ela tá saindo aqui a 911,50, beleza? E aí se você utilizar o cupom de descontagem ALITEX50, essa SING500XT vai sair para 861,50, beleza? Próxima placa aqui pessoal, é a 6600M da Geilson, tá? É a mesma da 51 RISC, mas caso você queira pegar da 51 RISC, também tá na descrição, só que ela tá custando bem mais caro, então eu tô trazendo essa aqui, que tá com preço excelente, tá? Loja bem bacana, marca premium do AliExpress, com ótimas avaliações, ó, tudo acima da média, loja de confiança, ela tá 1.447, pessoal, e se você utilizar o cupom de desconto aqui ALITEX50, ela vai sair por 954,47, rapaziada. Bom pessoal, próxima placa aqui, RTX 3070 aqui, modelo da 51 RISC, tá pessoal? Essa aqui é semi nova, tá rapaziada? Mas tá com preço muito interessante, já tá com 41 pedidos, ela tá saindo aqui a 2.625,52, e se você utilizar o cupom de desconto ALITEX160, ela vai sair pessoal por 2.465,52, é uma placa aí para o 2.5K, 4K aí, tranquilo, tá rapaziada? Ótima placa, e bom pessoal, para quem quiser tá dando uma olhada em outros modelos de placa de vídeo, eu vou deixar para vocês aí o link da página das placas de vídeo NVIDIA 51 RISC, e também da página MLLSE e também da AMD, tá lá, link da, link das placas NVIDIA e AMD, tem da 51 RISC e da MLLSE, elas estão com os melhores preços, caso você queira dar uma olhada, tem 30, 60, tem aqui, beleza? Eu trouxe as placas em destaque, tá com preço excelente, mas se você quiser dar uma olhada em outros modelos, tem o link da página aí, com todas as placas que ele tem aí, caso você tenha interesse, ok? Então agora vamos partir para os processadores Ryzen, começando aqui pessoal, Ryzen 5600, ele tá 408,18, e tem o cupomzinho de 16 aqui que você pode pegar, e aí pessoal, combando com o cupom de desconto de novo usuário, porque abaixo de 600 reais não dá para usar os cupons para usar os alitec, então eu usei aqui o brnews 55, e aí pessoal, esse Ryzen 5600 vai sair por 336,91, próximo aqui pessoal, é o Ryzen 71700, ele é um pouquinho melhor que 1600, ele é um oito núcleo, 16 threads, ele tá saindo aqui a 466,82, e pessoal, se você utilizar aqui o cupom de desconto de novo usuário brnews 55, esse 1700 vai sair por 411,82, temos aqui também o 2600, aí na 451,74, e se você utilizar o cupom de novo usuário brnews 55, esse 2600 vai sair por 396,74. Próximo aqui pessoal, é o Ryzen 5 pro 4650G, que tem um gráfico integrado rapaziada, ele tá saindo aqui oito 159,53, você vai pegar esse cupomzinho aqui ó, que a loja tá dando de 54 reais, e aí você vai combar com o cupom de desconto alitec50 pessoal, e aí ele vai sair esse pro 4650G, que tem um gráfico integrado semelhante a RX 550 por 754,33 pessoal. Próximo aqui, Ryzen 5500, ótimo processador aí, pra você que quer combinar com a 6600M aí ó, ótimo, vai levar lá de boa, tá saindo aqui a 6664, e se você utilizar o cupom de desconto alitec50, esse 5500 vai sair por 555,64. Próximo aqui, 5600, é um processador bem parrudo, bem semelhante ao 5600X, né, ele tá 830,41, também ótimo pra combinar com a 6600M aí, e se você utilizar o cupom de desconto aqui pessoal, que eu esqueci de colocar, que é o ALIPEC50, né, ele vai sair pessoal por 780,41, beleza? Próximo aqui pessoal, são placas mães, temos essa da Soyo aqui, a B550M, tá 470,67, você vai pegar o cupomzinho que a loja tá dando aqui de desconto, e aí combinando com o cupom de novo usuário pessoal, porque não dá pra usar o Alitec, você cria uma nova conta, e aí você consegue utilizar o cupom de desconto, essa B550 da Soyo vai sair por 410,24. Caso você queira pegar uma placa mais barata aí, né, que já vai segurar o 5500, 5600 de boa, temos a A520, que tá 283,15, você vai pegar esse cupomzinho de desconto da loja aqui ó, e aí pessoal, ela vai sair por 266,88, beleza? Temos aqui também a A320, pra quem vai pegar o Ryzen 5600, 2600, quer pegar uma placa barata, ela tá 234,87, você vai pegar esse cupomzinho de 16 reais, e aí pessoal, essa A320 vai sair aqui por 218,60, tá? Temos aqui também pessoal, quem quer uma placa mais top, top, temos a Asus TUF B450 Pro S, pessoal, saindo aqui em 71,88, então ela é nova, e aí pessoal, você utilizando o cupom de desconto aqui ó, o BRN55, né, não dá pra usar o cupom Alitec, ela vai sair 516,45, então só você criar uma nova conta aí, que você vai pegar essa TUF Pro S nova aqui, nesse preço, beleza? E agora a gente vai pra memória pessoal, temos aqui a memória da Acuso, tá? Essa daqui é simples, não tem RGB, temos aqui 16GB, 3200MHz saindo a 244,4 e 3600MHz saindo a 276,59, beleza? Temos aqui também a da Acuso RGB, saindo aqui ó, 3200MHz, 277 e 3600MHz, 354, aí você pega esse cupom, 155 reais, e aí se você criar uma nova conta e usar o cupom BRN55, essa memória da Acuso RGB 3600MHz vai sair 293,95, beleza? Temos aqui a da Asgad também, a Asgad W2, saindo aqui a 291, com 16GB a 3200MHz. E aí temos uma mais top aqui pessoal, essa aqui é excelente, que é a Asgad Valkyrie V5 RGB, tá pessoal? Aqui temos 3200MHz, 16GB, 318, 3600MHz, 16GB, 372, tá pessoal? E 3600, tá 588, né? Mas aí vai quem for querer pegar. E aí pessoal, pra essas três aqui, eu vou destacar 3200MHz, 3600MHz, aí 3200MHz, se você criar uma nova conta e usar o cupom BRN55, 16GB, 3200MHz vai sair 263,64. Lembrando que essa memória aqui, ela é muito boa pra subir overclock, tá? E temos 3600MHz, saindo aqui a 317,1, beleza? Usando o cupom de novo usuário. E temos também da Gloway aqui, ó, saindo a 336,63, né? 3600MHz e 3200MHz, 283. Aí você pega o cupomzinho da loja, eu selecionei aqui de 3600, e aí você usando o cupom BRN55, essa de 3600 vai sair 275,77, beleza? Agora a gente vê alguns kits, começando aqui pela placa-mãe da rua, Anazin, QD4, 16GB e o 2620V3, saindo aqui a 573,62. Não dá pra usar o cupom Alitec, mas você pode criar uma nova conta e usar o cupom BRN55, e esse kit vai sair, pessoal, por 518,62. Temos o kit aqui também com o QD4, 16GB e o 2640V3, saindo a 633,50. E aí aqui você pode usar o cupom Alitec50, que aí esse kit com o 2640V3 vai sair 583,50, beleza, pessoal? E pra finalizar aqui, temos esse kit X79, pra quem tá com o orçamento um pouco mais curto, saindo aqui, pessoal, 485,69. E aí se você criar uma nova conta e usar o cupom BRN55, esse kit com o 2650V2, 16GB e a placa-mãe, vai sair 430,69. Beleza, rapaziada? E é isso. Todos os cupons vão estar na descrição aí pra vocês, tá? E também os links das peças. Então aproveita enquanto os cupons estão funcionando. Dúvida, deixa nos comentários. Sempre que possível eu respondo vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho